De distribuidor de DVDs piratas a um bem-humorado faxineiro que trabalha de graça em um lar de menores. A pena alternativa que transforma a vida de um homem. E você vai se emocionar com a história da jovem maltratada pelo pai, que fugiu de casa, se envolveu com as pessoas erradas e foi condenada por um crime, mas que ganhou uma segunda chance. Acompanhe. Eu me senti muito intrigida. Perante a sociedade, que vergonha. Às vezes eu tenho vergonha de fazer um currículo e mandar. Enquanto eu estiver cumprindo, enquanto meu nome estiver ainda sujo, eu tenho vergonha de usar o meu nome. A jovem mãe de 26 anos quer mudar de vida, mas antes quer ter a chance de contar a história dos pais de oito filhos que perderam a oportunidade de ter de volta o que de mais valioso uma família pode ter. Eles perderam a guarda por negligência, né? Porque eles não tinham como cuidar da gente no primeiro momento. E depois batia, né? A gente ficava na rua. É, mas era mais... Por causa disso, tentaram retegrar a gente de volta, mas não deu certo. Aí a gente ficou trocando de abrigo. E aí, depois disso, ele perdeu de vez, definitivo. Mas não tem mais nenhum dos meus irmãos com ele, mãe. Como não pôde contar com os pais para educá-la, a jovem aprendeu da pior forma. Acabou que a vida ensinou a gente, né? Quando o pai e mãe não ensinam, a vida ensina. A rua ensina do jeito dela. Julgada e condenada pela justiça por comprar um carro roubado, ela não conseguiu provar o que diz, que é inocente. Eu me envolvi com pessoas, né? Erradas. E nisso, aconteceu que eu fiz uma festa, deixaram o carro roubado lá, deixaram coisas roubadas, porque na minha casa, lá que eu morava, não tinha porta e nem portão. A primeira pessoa que suspeitaram foi quem? A dona da casa. Que era eu. Então eles me levaram preso. A pena de um ano e seis meses foi convertida em oito meses de trabalhos em um lar de crianças. Ela já cumpriu cinco meses. Como eu já morei aqui, meus irmãos já moram aqui, eu já passei muitos tempos aqui. Então, assim, é como eu voltar para casa e ajudando os que estão aqui. De uma certa forma, ajudando o corpo daqui, onde que eu morei, onde que eu fiquei, na minha infância, na minha juventude, né? Na minha adolescência. Então, é uma coisa, eu gosto de estar retribuindo tudo o que eles fizeram por mim. E se alguém ainda duvida que uma segunda chance pode redimir quem tem boas intenções, basta conhecer um pouco mais da vida transformada dessa jovem. Estou casada agora, tenho duas filhas, né? Uma com dez meses, a uma vai fazer quatro. Estou pretendendo estudar o ano que vem, estou fazendo cursos para poder dar outra vida para as minhas filhas, né? Não dar o mesmo destino da minha vida. E, graças a Deus, eu já estou mudando isso, né? Porque as minhas filhas agora estão na escola, já estão na escola, né? Uma, a maiorzinha já está na escola, já estou arrumando creche para a outra, para não viver o que eu passei. Pelo menos isso tudo está garantido para elas. A pena que Cícero tem que cumprir é lavar, arrumar e varrer este lar para crianças em Brasília. Aqui eu faço serviço geral, eu começo a limpar o refeitório, depois a pacunzinha lavar a prática, as coisas, depois limpo aqui o pátio. Só isso, não passa disso não, porque aqui, assim, não tem muita, a gente não deixa acumular, porque todo dia estamos limpando, não tem, assim, serviço pesado, para inchar, essas coisas, não tem. Aí, às vezes, manda limpar, pintar o muro. O pernambucano de Petrolina chegou à capital federal sem emprego e se envolveu com pirataria, crime que o levou a ser julgado e condenado pela justiça. Eu vendi DVD e aí, no começo, comecei a vender na rua, depois comprei umas máquinas, comecei a fabricar. O impenso de fabricação no DVD. O conselheiro Sérgio Ricardo, do Conselho Nacional do Ministério Público, lembra que existem casos em que pessoas primárias e com bons antecedentes cumprem a pena alternativa, mas nem chegam a ser processadas. Nesses casos, é possível para a pessoa primária, para pessoas de bons antecedentes, fazer uma transação com o Ministério Público. Uma transação. Ele faz uma transação e ele se submete a cumprir uma pena dessa sem processo. Então, ele não vai nem ser processado. Nesses casos, não fica nenhum registro na ficha dele. O problema é para quem se compromete e não cumpre a pena alternativa. Se ele não cumprir aquela pena de prisão que foi convertida nessas penas restritivas, ela é retomada e aí sim, ele vai para o sistema carcerário. O prestador de serviços não tem dúvida. Muito pior deve ser nos presídios, diz ele. Às vezes eu vejo pessoas querem se queixar, eu digo, rapaz, não se queixam não, o que é bom, ruim, é lá. Eu nunca fui lá não, nunca fui não, nunca fui preso. Fui detido, fui duas vezes, eu fui detido, mas preso eu não fui. Aí eu digo, rapaz, se aqui é ruim, imagine lá. Aqui a gente tem direito a tudo, até comer a gente come. Então, assim, a gente conversa com um cliente, no caso eu estou conversando com vocês e outras pessoas. Chega muita visita aqui, chega pessoas aqui doando as coisas, a gente vai ajudar a descarregar o carro, essas coisas. Então, você está no meio da sociedade, imagina lá só vai ter gente ruim, pesado. Eu que imagino, né, que seja, porque eu só vejo na televisão. Lidar com crianças é o maior presente, é o que diz o faxineiro. Ele tem quatro filhos e acredita que veio prestar serviços no lugar certo. Eu gosto de criança, porque não tem como você não gostar de criança. Não tem como você não gostar, porque eles são sapecas, são donados, mas lhe ganham. É, aquele negócio é um bichinho que é judeu, mas a gente gosta, a gente ama, não tem como não gostar, não. Cícero recebe os elogios da coordenadora da instituição. É assido e amado por todos. O Cícero, ele é assim, é muito divertido, né? Ele é um nordestino que atraiu a atenção de todo mundo, então as crianças gostam dele. Ele é uma pessoa muito carismática, engraçado. E um dia desse eu conversando com ele, ele chega a chorar, assim, falando que o relacionamento com os filhos dele melhorou bastante. Que hoje em dia ele dá valor, né, no contato com os filhos, que ele aprendeu isso aqui. Que ele viu o tanto que os meninos são carentes de atenção. Então, assim, é uma pessoa que ajuda bastante. Muito solícito, tudo que a gente precisa, ele tá disposto, né? Aquela pessoa que tem tempo ruim, tá sempre feliz e disposto. O Repórter Justiça termina agora. A gente espera que você tenha gostado e que, de alguma forma, essas informações possam ser úteis pra você. Reveja nossos programas anteriores na internet. Tem muita coisa legal por lá. O endereço é tvjustiça.jus.br Eu volto na semana que vem. Até lá! Até lá! Legenda Adriana Zanotto